Fala galerinha pra vocês, PaiGamer nada, atendendo pra vocês uma play no canal e essa play na verdade galera é pra falar um pouquinho de repetidoras, tá? É uma arma do que tem no Daltris, mas eu vejo muita galera metendo pau, a galera xinga quem pega a repetidora Lembrando galera, a repetidora se você tiver um build legal, na verdade todas as armas do jogo são excelentes, né? Logicamente que tem as armas mais usadas, com mais dano, golpeadoras, martelo, machado, foice, né? Mas é aquilo que eu falo pra vocês, né galera? Cada um às vezes joga com o que gosta, né? Então se você gosta de uma determinada arma e você quer realmente evoluir ela, tenta ver as builds, realmente tem umas builds legal que a galera coloca aí no Youtube Tem umas builds legal que a galera compartilha e às vezes você pode pegar uma build dessa e você se dá bem, entendeu? Então essa aqui eu tô fazendo o desafio solo, do começo ao fim, tá? Não tem corte muito, é praticamente quase direto, a única coisa que eu acelerei é só a parte de pegar os amp Mas enfim, o jogo tá direto, então se tiver alguma quedinha vai ficar pra não ficar aquela coisa de ah, profissa Não, a gente joga por isso de diversão e já tá ficando chato, né? Já tava aquela coisa chata no jogo porque quando alguém pegava uma repetidora tinha a cara que às vezes até saia do jogo Mas só que lembrando, a gente joga, a gente sola, entendeu? Então, e rank S Então é isso aí galera, beleza? Então vamos jogar down 3, vamos se divertir mais, vamos procurar fazer união com o jogo de farm Então não é um jogo pra você dizer, ah, eu sou o melhor, não Porque é jogo de competição Joga um jogo de FPS, um CSGO, um jogo de tiro, aí sim, ali é skill Esse aqui também, lógico, tem skill sim de você esquivar dos berremontes Mas você vai pegando os esquemas de cada berremontes, vai pegando aí o jeito deles, aí o time deles e vai se adequando Beleza, galera? Então, quem gostou do vídeo aí deixa um like, se inscreve no canal, acompanha, sempre tem na playlist inicial do canal Tem uma playlist boa no início do canal, sempre tem uma coisa legal, um conteúdo bom pra vocês, beleza? Fui nessa, valeu, vamos lá Fui nessa, valeu, vamos lá Fui nessa, valeu, vamos lá Tchau 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 Ah 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 Oh, oh, oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.